Pessoal, vamos falar do caso da menina de 11 anos, grávida, a gente sabe agora um monte de coisas além do que a gente sabia no último vídeo que eu fiz, e tem algumas informações interessantes aqui. Essa notícia foi sugerida por Sr. Morfeu, Luou e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso da menina, a gente já contou em alguns dias atrás, eu vou repetir rapidamente aqui, o fato é, uma menina com 10 anos de idade, ela teria sido estuprada e estava grávida, e daí a juíza, o hospital se recusou a fazer o aborto porque já estava na 22ª semana de gestação, e aborto, por definição, vai até a 20ª semana, a partir daí o mais reconselhável é justamente você fazer a operação com um parto prematuro, 22 semanas já está mais do que na metade da gestação, com 36 semanas já é praticamente nascimento normal, enfim, a menina tem 11 anos de idade, é muito pequena, é uma criança e coisa e tal, e no último vídeo que eu fiz eu falei pra vocês que, olha só, tem algumas coisas estranhas que faltavam entender nessa história, olha, por exemplo, quem é o estuprador, né, porque a informação que a gente tinha é que o estuprador ainda estava na mesma casa, e esse seria o motivo pelo qual a juíza determinou que ela fosse tirada de casa e colocada num abrigo, não tinha nada a ver com, ah, queria forçar ela a não fazer o aborto e coisa e tal, foi pra proteger ela do eventual estuprador, que em tese poderia estar na casa, a gente não sabe o que é, não falava nada o que é, tá tudo correndo em segredo de justiça, a advogada da mãe da menina que queria fazer o aborto, ela revelou algumas informações de um processo que está correndo em segredo de justiça, nenhuma dessas informações deveria ter ficado pública, mas daí ela quis forçar a coisa pra justamente, e conseguiu, né, pra forçar outros órgãos a interceder e coisa e tal, e daí a ganhar a ação que ela queria, que era o aborto, né. Enfim, a história toda é muito triste, é muito trágica, mas a gente tinha poucas informações naquele momento, e eu até falei, olha só, o pessoal está criticando a juíza, mas calma que a gente não sabe, várias das decisões da juíza foram baseadas em coisas que fazem sentido, não, ao invés de fazer o aborto, vamos fazer o parto, já está perto de fazer o parto, daí faz o parto e entrega o bebê pra adoção, é uma coisa perfeitamente possível de fazer isso, né. Enfim, no final das contas, o que a gente sabe além disso que estava na versão anterior, né. Continua, claro, que toda essa divulgação foi feita com o objetivo de jogar o caso no ventilador pra gerar comoção nacional a favor do aborto e coisa e tal, uma menina de 10 anos estuprada, que absurdo, é lógico que ela tem que fazer o aborto dela e coisa e tal, só que aí a gente ficou sabendo as condições reais do que aconteceu. Não foi um estupro com o uso de violência ou grave ameaça. Na verdade, eram duas crianças, uma criança de 10 anos, uma criança de 12 anos, que fizeram sexo consensualmente entre elas, então, é uma besteira, não deixa de ser triste, não deixa de ser trágico, mas é muito diferente de um estupro propriamente dito. Ok, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, não há nenhuma distinção. Por quê? Porque a pessoa com menos de 14 anos é incapaz de consentir para o sexo na legislação positivada brasileira. Então, qualquer pessoa que faça sexo com alguém menor de 14 anos, e isso é muito importante, lembra, fazer sexo com menina de 14 anos não é crime no Brasil. Ela tem que ter menos de 14 anos para se tornar crime, tá? Ah, o cara de 70 anos fez sexo com uma menina de 15. É crime? Não. Não é crime no Brasil. A idade de consentimento para sexo é 14 anos. Se for menos de 14, daí está totalmente errado, né? Enfim, no caso em tela, eram duas crianças, uma de 12 e uma de 10, isso significa que ambas foram estupradas e ambas são estupradores pela lei brasileira. Só que como eles são menores de uma determinada idade, eles são inimputáveis, então eles também não vão responder por esses crimes. Sendo que isso ainda está sendo avaliado pelo Ministério Público de Santa Catarina, tá? Mas ambos são estupradores e ambos foram estuprados. É o que diz a lei. Você pode ler a lei brasileira, fazer sexo com menor de 14 anos é crime. Não importa se você também é menor de 14 anos, você também está cometendo um crime, né? Então, esse é um absurdo, né? É justipositivismo, vocês sabem a minha opinião sobre isso. É uma doença mental, esse tipo de coisa. Mas enfim, o que a gente tem é essa informação, que na verdade foi um ato sexual que envolveu duas crianças e que a mãe, num primeiro momento, não teve problema, não viu problema em nascer a criança, mas daí achou que ia gerar certo problema. E quando a criança já estava com 22 semanas de idade, aí que ela procurou os meios para fazer o aborto. E quando essa coisa toda aconteceu, ou seja, no que estourou essa história ontem, ela já estava com 29 semanas de gravidez. Com 29 semanas de gravidez já é parto prematuro. Tem muita criança com essa idade que sobrevive perfeitamente. Não é fácil, vai ter que ficar naquelas incubadoras infantis, vai ter que tomar um monte de remédio, vai ter uma série de preocupações, mas pode perfeitamente sobreviver um bebê com 29 semanas de gravidez. Então, ou seja, sabendo desse background, fica muito mais claro a reticência da juíza nesse caso. Porque não era como... Veja, por que o aborto é permitido para quem sofre estupro? Porque realmente é uma violência. A mulher foi forçada ao sexo e ainda engravidou do estuprador e tem que levar o feto daquele estuprador. É uma violência psicológica com uma mulher ali. Isso não estava nesse caso. Embora seja estupro também, legalmente, não foi algo forçado. Foi algo consentido. Apesar disso, o pessoal da turma da esquerda está batendo na juíza, falando que ela tomou decisões erradas. Que absurdo! Como ousou perguntar para a criança se ela conseguia segurar um pouquinho mais. Mas, entenda, olha só, agora faz todo sentido. Porque aquilo ali era, de fato, um estupro, mas não era uma coisa absurda. Não era um caso de violência sexual direto contra a criança. A juíza foi promovida e deixou o caso. E segundo, o Ministério Público já foi feito o aborto. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês aqui que eu não sei se realmente eles mataram o feto. Pode ser que eles tenham feito um parto, que eles tenham feito a cesárea e colocado a criança numa incubadora para adoção. Isso é perfeitamente possível. No caso, aborto, você faz, dependendo, tem vários métodos para você fazer isso. Não sei o que foi feito. Provavelmente, a justiça falou que não pode dar informações, que está tudo correndo em segredo de justiça e coisa e tal. E é melhor que seja assim mesmo, ninguém fique sabendo, porque qualquer que seja o caso vai causar um escarcel danado. Mas, repara como é que esse pessoal da esquerda fez esse escarcel todo, abriu a intimidade da criança, abriu a intimidade da família, jogou tudo no jornal para conseguir apoio político. Agora eu te digo, eu acho isso ruim? Não, eu acho isso ótimo. Tomara que continue fazendo isso. Inclusive, eu queria muito ouvir a opinião do Lula sobre esse caso. Eu acho que seria uma coisa excelente o Lula se pronunciar nessa situação e dizer o que ele acha dessa situação aí da criança, porque realmente, vamos combinar, né? O pessoal da esquerda acha um absurdo esse negócio de ter proibido o aborto e coisa e tal, mas essa é a opinião só da bolha da esquerda. E, nesse caso, eles tentaram comprar a indignação do público, dizendo que não, que era uma criança estuprada e que a juíza estava proibindo, não sei o que lá, que absurdo. E pode ter tido até gente que caiu nessa história num primeiro momento, mas quando você fica sabendo a totalidade da história, a coisa fica bem mais diferente, né? Dá pra entender perfeitamente a decisão da juíza nesse caso. Por mais erros da esquerda nesse tratamento dessa questão tão delicada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.